Música Bem, já são oito endereços em Curitiba, estou falando para você diretamente da Pro House Colchões, loja da fábrica, portanto você tem a oportunidade de vir aqui escolher qualquer modelo desse com preço bacana, com desconto para pagar à vista e tem prazo de pagamento também né Beto? Com certeza, tudo em dez vezes no cartão sem juros. Que bacana isso viu? Vou te mostrar ofertas dessa semana que realmente vale a pena você conferir. Esse daqui, fala para mim Beto, é um baita de um conjunto, não é isso? Exatamente, isso é um Levitat Elastic, um colchão com visco elástico no pilão, mola super elástico, anti-acre, anti-mofo, esse conjunto está saindo de R$ 1.819 por apenas R$ 1.249. Estou falando para você de conforto, de qualidade no seu sono, eles ainda facilitam em dez vezes, não esqueçam disso viu? Agora é interessante que assim, ele no tamanho padrão, esse daqui também no tamanho padrão, esse é o Netuno, você me falou que foi lançado essa semana inclusive. Exatamente, é um lançamento, está fresquinho esse colchão, um colchão Netuno de 1.38 mais box H30 de R$ 1.599 por apenas R$ 799, é imperdível. Ó, legal isso né gente, você sabe o que a Pro House de Colchões é assim, realmente eles são pioneiros quando se fala em soluções inteligentes e aproveitamentos de espaço, até porque vocês foram os percursores que começaram com a parte dos gavetões, do baú, não é isso Beto? Exatamente, nós somos pioneiros na fabricação de cama box no Brasil. Que bacana isso viu gente, olha faz o seguinte, procura um dos oito endereços da Pro House de Colchões em toda Curitiba e região e olha, vem aproveitar as promoções dessa semana, não perca essa oportunidade não. Em especial Beto, a gente está aqui na loja da Fagundes Varela no Jardim Social, que nem só tudo pode vir até as sete da noite fazer compras aqui, não é isso? Com certeza, vem pra cá que a gente vai responder vocês. Aproveite, Pro House.